E aí pessoal, beleza? E bem-vindos a mais um episódio do Let's Play de Castlevania Hour of Sorrow No último episódio nós matamos Graham do jeito certo e nós entramos no true end desse jogo Então, nesse episódio o que nós vamos fazer? Nós vamos completar o mapa, o que tá restando Vamos pegar os itens também que ficaram espalhados pelo castelo Nem todos eles são úteis, mas fazer o que? Eu vou ter que refazer isso tudo de novo mesmo Vamos ter que revisitar várias partes do castelo nesse episódio E o que mais que eu vou fazer também? Ah é, e nós vamos matar um chefe, um chefe muito difícil, aliás Mas é isso aí, é isso que nós vamos fazer nesse episódio Então, siga-me os bons! O primeiro item que nós vamos pegar agora vai ser a foice da morte e o manto da morte Então, vejo vocês lá, ô caralho, não é por aqui E aqui nós estamos, perto do save point, no final, no finalzinho do save point Praticamente onde você lutou com a morte, que é na toy relógio, aqui vai ter a foice da morte Você lutou com a morte aqui, então a foice da morte tá tipo, lá fora E o soma não conseguiu pegar porque ele não consegue, sei lá Então, aqui nós temos a foice da morte, ela é a arma mais forte do jogo em termos de ataque Porém, em termos de utilidade, além da sorte dela, ela não é tão útil quanto a Clem Soleil No caso, se eu quiser formar almas, eu posso usar essa daqui Simplesmente pra conseguir elas com mais facilidade Mas, pra combate, ela não é tão boa Na minha opinião, né? Ela é lenta, então eu não gosto de armas lentas Nesse caso, Clem Soleil acaba ganhando de 10 a 0 dela Enfim, para o próximo equipamento Que não tá muito longe daqui É o manto da morte Eu já vou explicando mais ou menos o que o manto da morte é O manto da morte é um item do modo hard, é claro Eu esqueci de falar isso também A foice da morte também é do modo hard E, bom, eu acho que é um dos melhores equipamentos que você pode ter, né? O manto da morte Eu vou usar esse manto porque ele aumenta a sorte E aumenta a minha defesa e inteligência E como eu passei praticamente o jogo inteiro sem usar quase nenhum item do modo hard Então, eu vou deixar uma exceção aí pro manto da morte Já que ela me ajuda com a sorte, né? Enfim, uma vez que eu consegui todas as almas Eu também vou deixar de usar essas coisas do modo hard Então, yay Mas, por enquanto, é isso aí Ok, vamos pro próximo lugar Nós vamos conseguir agora a Yasutsuna Então, siga-me os bons E aqui nós estamos Na Yasutsuna A gente vai precisar de novo Do morcego gigante Muitos dos itens a gente vai precisar do morcego gigante Yasutsuna Yasutsuna ou Yasutsuna Yasutsuna, é mesmo É uma espada não muito forte Como vocês podem ver 145 de ataque É uma diminuição e tudo Talvez no modo normal Quando você pega o morcego Se você vir aqui E é, você pode conseguir uma arma boa Mas, agora, ela não é muito útil Mas ela está aí Próxima arma Vamos Vamos lá Para a próxima arma Fica naquele lugarzinho cinza ali Mas eu vou rapidão lá Mostrar pra vocês onde ela realmente fica Eita porra Eita porra Evento no Monster Strike Fuck Fuck, eu estou jogando Castlevania Daqui a pouco meu irmão vai aparecer aqui Para ficar jogando Droga Preciso terminar logo esse episódio Chegando aqui Chegando aqui nessa área Pule 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 Não seja acertado pelos morcegos gigantes Quer dizer Pelos gárgulas e bonecos fantasmas Dançarinos fantasmas E aqui nós temos o martelo alto Que eu acho que na versão japonesa É um martelo de Thor Yeah É um pouquinho mais forte que Yasutsuna E, bom É lento Tem eletricidade no coisa, né Mas, yeah Eu não acho Como eu disse antes Eu não acho Armas lentas úteis Ainda mais nesse Castlevania Onde você precisa de Você precisa de De coisas Fodas Aliás, se você quer uma arma rápida E que seja elétrica também Você pode usar a Vjaya Que é essa coisa aqui Que eu esqueci de mostrar Da vez que eu consegui ela Anyway Eu acho que agora Nosso próximo objetivo vai ser A arena Então Nos vemos lá Ah Ok Aqui estamos na arena Ush Eita Dá dois hits Interessante Au Ok Dois hits Au não Eita porra É o Driggs Driggs chegou E ele E ele está olhando pra cá Pessoal Ok Então vamos pegar aqui Subindo pra cá Nós vamos conseguir mais Alguns outros itens Interessantes As armas elementais Desse jogo também Onde você Minotauro não Tá Por que eu coloquei Essa arma aqui Não O martelo alto Não é o meu item Clamsolace É o negócio Beleza Não 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 Pessoal Não 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 Desconcertou tudo Desconcertou tudo Meu esquema Não Estou sendo gancado Beleza Ok Lá é É a nossa arma de fogo Que ela é equivalente A espada catarro Onde a gente conseguiu Em alguns episódios anteriores Talvez se eu tivesse vindo aqui Antes ela seria mais útil Pra mim Mas eu sou burro Eu não vim aqui Então Então ela não é mais útil Oh Não 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 Pra cima aqui Tem mais algumas coisinhas Não dá pra você entrar Naquele buraco Como eu demonstrei agora E tem uma poção alta E que eu já vou acabar usando Porque eu estou morrendo Que eu estou Ah Você pode usar o crono mago Pra matar esse cara aqui Em um hit Também É Não que o crono mago Deixe ele com um hit Mas é porque ele fica defendendo Que nem uma bosta Então você usa o crono mago E mata ele E já era Acabou E aqui também Vamos passar rapidão E por que ele tava tirando a flecha Se o tempo tava parado E Uuu Au Beleza Pra este lado Au Pra este lado Nós temos Um manto negro De novo Uma capra negra Capra negra E Bom A capra negra É um acessório Por incrível que pareça E Até que é interessante Comparado com O devorar almas Mas nós precisamos Comer almas Então Não vamos fazer nada aqui Aliás Eu não tô muito Focado em pegar Almas dos inimigos Nesse episódio Porque Porque eu já Farmei todas elas Eu tô regravando Esse episódio Pra falar a verdade Então E aí Uou 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 Ah Esse cara aqui Ele não para no tempo Bom Vou aproveitar e matar Esse cara aqui E Como ele não para no tempo Você não pode Fazer coisas interessantes Com ele Mas Ele é diferente Daquele primeiro chefe Que a gente matou Ok Não confunda Ele tem A cor verde O outro chefe Que a gente matou Provavelmente Eu acho que ele era azul Yeah E eu acho que com isso Eu acho que com isso A gente completou Essa área também Já tá quase Cheia E Em termos de itens Eu acho que a gente Já pegou tudo Então Agora vocês só vão ver Eu correndo pela fase E coletando As últimas partes do mapa Que ficou sobrando Aí no meio E daí já era Nós vamos para O chefe Fodelão Gar É O chefe Fodelão Eu não posso falar o nome dele Quase que eu falei o nome dele Ok Vejo vocês Lá Ai ai Oh yeah Eu esqueci Nessa parte aqui do mapa A gente consegue A armadura de fogo E Bom Ela dá defesa pra fogo Então Interessante Teria sido melhor né Se Se eu tivesse usado Essa armadura Na época que eu tivesse lutando Com aquele gigante maldito Mas não Eu não ia conseguir acessar Esse lugar aqui Sem um morcego Então eu não sei O que eles estavam pensando Quando eles colocaram Essa armadura aí Depois disso Eu nunca mais luto Com ninguém de fogo Então eu não sei E aqui tem uma chapa de cobre E eu Yeah Mas era uma área Que eu não tinha Explorado antes Então Ok Agora está explorado Beleza 97% Agora só falta Os três quadradinhos Do lugar Do chefe Sorte que o teletransporte Já está aqui pra cima Então Ah Não Não We Ah Merda We Fuck Gárgula Estranho Eu também não sei nada De mitologias Bizzarras Então Yeah Ok Antes da gente ir pra lá Vamos voltar pra este Teletransportezinho Muito maroto E vamos falar com a Mina Porque Porque não Acho que ela vai Ela vai nos dar Algumas dicas Oh Agora uma coisa muito bizarra Pessoal É que eu estou fazendo vozes Eu vou fazer vozes Pela primeira vez Com minha família Escutando Isso vai ser bizarro Bem-vindo de volta Você Você é o Soma Não é? É O que houve com você? Você está tão assustador Não aconteceu nada Não quero que ela saiba De a verdade Ei Mina O que foi? Se eu não fosse mais o Soma Como você se sentiria? O que O que é O que é de errado? O que é de errado? Ouça Se Se minha aparência Não mudasse Mas no interior Eu fosse outra pessoa Como isso faria você se sentir? Que diabos Estou dizendo? Esqueça o que eu te disse Ok? É Ok Eu poderia não gostar Mais de você E esse seu olhar Me assusta Prefiro ver O seu exterior mudado Mas não o interior Por favor Por favor Por favor Me perdoe Por acaso Eu mudar Se por acaso Eu mudar É Está difícil de ler O que quer dizer Como me perdoe? Não é nada Tenho que ir agora Não Só me espere Haha Deus Ei cara Tu está meio diferente Algum problema? Não Não é nada Sério Sendo assim O que pode já Espirro do Triggs Enfim Agora a gente pode Agora estamos prontos Para lutar contra o chefe Mais foda desse jogo Sério Eu acho que nem o último chefe Do jogo O verdadeiro último chefe Do jogo Não deve ser tão difícil Quanto esse chefe Que a gente vai lutar agora Que é O Um cara E é isso aí Quem poderá ser? Será que Será que Seria o Arikado? Arikado Que tem um nome Muito parecido com Com outro personagem Foda do Castlevania Aliás Eu estou jogando Symphony of the Night Hoje Ultimamente Eu coloquei o código Da sorte Que é o X traço X Aspas Aspas Exclamação Que Ou sei lá Como que faz o código O jogo está difícil agora Symphony of the Night Não é muito difícil Né E Bom Com aquele código As coisas mudaram Simplesmente Até que Jogando o jogo Me deu vontade De fazer um Let's play Aria Aria of the Night Symphony of the Night Mas Mas eu não sei Eu não sei Eu queria fazer Sei lá Uma versão diferente Talvez a versão do Sega Saturno Mas Não tem pro PC Eu teria que emular O Sega Saturno O que é foda Porque ele não grava Ah Eu posso gravar Porque agora tem um OBS É verdade Ok Eu vou tentar fazer alguma coisa Em questão a isso Bom Voltamos aqui E agora A porta da escuridão Não está mais aberta Porque agora Nós somos Drácula E agora a gente pode abrir a porta Yeah 97% Ah Eu esqueci de explorar uma área Não Eu esqueci de explorar uma área Ah tudo bem Eu faço isso no próximo episódio Rapidão Entramos aqui E quem estará nos esperando Pode Oh meu Julius Belmont Oh não Julius É melhor Julius Então você é o escolhido Eu não queria acreditar É verdade Eu sou o Drácula Mas eu não sou o que você Ah droga Eu devo matar o Drácula A todo custo Esse é o meu destino Não espere Eu não quero lutar contra você Nada que você me disser irá me impedir Prepare-se para morrer Oh meu Deus Ok Eu esqueci de mudar as almas Nessa parte aqui Mas Yeah Nós estamos lutando contra Julius E Bom Eu vou colocar A caça-cabeças aqui Para eu ficar mais forte É O boneco elétrico Vai me ajudar Por uma parte E em vez de Clem Solace Vamos colocar A Calatbol Porque Ela é escuridão A Clem Solace é luz Só para É Provar para vocês uma coisa Aqui 33 É o meu dano com a Clem Solace E agora Com a Calatbol Eu tiro 82 Beleza Wow Então Julius Ele é foda Porque Ele dá muito dano E eu acho que O seu melhor amigo mesmo Vai ser A Calatbol E eu estou morrendo Eu estou morrendo Eu estou morrendo É Puxa Beleza Mas É só você ter calma E ele não é um chefe Tão difícil também É um dos chefes mais divertidos De se lutar Porque Ele faz tudo que um player faz Então A única coisa é que ele não toma dano Quando você toca nele Isso que é bizarro Porque eu sou o Drácula E ele é simplesmente um caçador de vampiros Então Ele deveria tomar dano Se ele tocasse em mim E não eu tocar nele Ah Mas yeah Yeah Uxa Uma coisa que eu devia ter feito também É aumentar o volume da música Do chefe Porque Dark Porque A música desse chefe É simplesmente muito foda Tá bom Tá bom Ok 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 Július Ah Merda É foda que ele consegue ler certinho Seus movimentos Cara Wow Yeah Yeah Július Você Você Ai Ok Ok Július Mas então Por um bom tempo Ele vai ficar só usando o chicote dele em você Depois de um tempo Ele vai começar a usar os itens dele Daí a porra fica séria de verdade Por enquanto ele só tá tipo brincando Só tá brincando O Chuck Norris de chicote aqui Eu acho que ele parece Não não É o Indiana Jones né Ele lembra bastante o Indiana Jones Indiana Jones eu lembro que ele era um cara foda Apesar de nunca ter assistido nenhum filme dele E agora eu devo ter perdido alguns inscritos Porque eu nunca assisti um filme do Indiana Jones Viu as coisas que você fala Pedro Não faz sentido nenhum Ok ele spamou o chute dele E Bom Se fodeu Vamos Július Comece a usar os seus itens Que é a parte mais da hora do seu gameplay Sim é Eu deixei isso em segredo Outras pessoas já devem ter comentado nesse vídeo Não nesse vídeo Eu não sei o que eu tava fazendo por um tempo Eu tava pensando em morrer eu acho Mas Yeah o Július ele é jogável Se você zero o jogo uma vez com ele E Bom Como eu tô jogando o modo hard Significa que a gente já pode jogar com o Július Mas Eu não sei se eu vou fazer um Um play through com o Július também né Vai depender do pessoal Aqui ele fez o Holy Cross Depois desse A partir desse momento Ele começa a usar os itens dele Eu não sei nem porque eu fui pego Eu devia ter usado a minha alma da coisa né É que eu queria mostrar o ataque Bom É foda Eu tô falando por cima de mim mesmo Tá Mas agora Július Július começa a usar os itens dele Os itens dele dói de qualquer jeito também Principalmente o Holy Cross E o Holy Water Que é essa Budeguinha que ele joga no chão aí O machado Nem tanto Eu quase ele nunca acerta o machado É difícil de você acertar o machado Até mesmo Com Um personagem normal É difícil de acertar o machado Eu tenho que lembrar Agora você começou a usar os itens especiais Vou começar a usar Ô Július Vai Para de ficar dançando Thriller aí Pelo amor de Deus Cara Ok 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 Estamos quase morrendo Não é nem o chefe que está quase morrendo O Július Tem muita vida Cara Da última vez que eu lutei com ele aqui No episódio que eu gravei Ele tava me dando o dano exato E eu também tava dando o dano exato Nele Meu Deus do céu Cinquenta Gastei todas as minhas poções já Por favor Július Morra Yeah Fuck you Július Opa Ó Vou desrespeitar você agora hein Július Vou tentar Tentar usar ó Aí ó O disrespect aí ó Chute na cara Oh Ele me deu um chute na cara também Mas eu faço de novo Ai Ele faz de novo também E aí Matamos o Július Caraca Que dificuldade Pare Já é o bastante Eu mudei a voz de repente Por que você não me mata Porque a gente inverteu as vozes Caramba Você pegou leve comigo Eu posso sentir A força de um Belmond Não A força de um caçador de vampiros É maior que isso Quando lutei contra você Sentiu o espírito maligno Dentro de você Mas além disso Também senti seu espírito Isso é mais que o suficiente Para me pedir Eu tenho um favor Para te pedir O que é Daqui em diante Partirei Calma aí Deixa eu Deixa Daqui em diante Partirei para lutar Contra meu próprio destino Se eu perder a batalha E me tornar a reencarnação do mal Eu quero que você me mate Eu irei Eu prometo Obrigado Agora posso entrar nessa batalha Sem restrições Adeus meu amigo Não me deixe usar esse chicote novamente E é Agora Július fica aí caído No chão E Nós partimos para zerar o jogo Entrando aqui Ele automaticamente Entra na Na No eclipse E nós entramos No reino caótico Que se a gente aparecer aqui Reino caótico O reino caótico Ele é praticamente Uma junção de vários leves Desse castelo Como o nome diz Ele é caótico Mas no próximo episódio Nós vamos voltar aqui Eu ainda preciso consertar Esse 97% Também Mas eu acho que eu nem vou fazer isso Em câmera Porque não é uma área importante Do jogo Então É isso aí pessoal Eu espero que vocês tenham gostado Desse episódio Gostou do vídeo Clique no gostei Deixe um comentário Não esquece de seguir a página do Facebook E do Twitter Que é lá onde eu posto todos os meus vídeos E é isso aí Deixe nos comentários também Se você gostaria de ver Um let's play de Symphony of the Night Daí eu daria um jeito De fazer um let's play Desse jogo também Porque Eu estou jogando agora E está sendo divertido para mim Então Por que não tentar fazer uma série Daquele lá também né Enfim Obrigado por assistir E até o próximo vídeo Falou E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo